Vamos começar mais ou menos assim ó Aumente o seu volume porque agora a gente confere o set dele DJ Jimmy Valencia Voltando do baile vai com as 5 horas da manhã Vai me amar na van, vai me amar na van Voltando do baile vai com as 5 horas da manhã Vai me amar, vai me amar, vai me amar, vai me amar na van Vai me amar na van, mas ama eu, ama ele e também o motorista Duduzinho que tá falando, cadê o grito da novinha? Vai me amar na van, vai me amar na van Vai me amar, me amar, me amar, me amar, me amar na van Vem, vem, vai me amar na van Vai me amar, me amar, me amar, me amar, me amar na van Vem, vem, vem Eu MC Saed, fui dar um rolê comigo na comunidade Chegando lá ele me apresentou uma novinha E me deu logo o papo reto Falo assim ó, essa novinha fode pra caralho Eu falei mentira, ele falou verdade Eu tirei a novinha de cima e embaixo E falei, ele tá de caô Papo vai, papo vem Consegui arrastar a novinha pra dentro do carro, tá ligado? Aí ela mandou assim pra mim ó Deixa eu pegar na sua piroca Deixa Deixa Que isso novinha que isso? 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 Caralho novinha que isso? Tenta, tenta, tenta Quero te dar, quero te dar O papai chegou, o papai chegou Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Levante pro outro e comece a rodar Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Levante pro outro e comece a rodar Tira a camisa, tira a camisa Levante pro outro e comece a rodar Vem dançar Pô-po-pozuda, pô-po-pozuda Vem, pra você dançar É hora das solteiras balançar o bumbum Levante as mãos e grita Bate em palma e alisa o corpo Chora quebração É quebradeira, moleque Levante as mãos e grita, bate palma e alisa o corpo Levante as mãos e grita, balançando Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus! DJ Jamin Balanchão Voltamos meus amigos, retornamos a cantar Na esperança de um dia depois o mundo se amar Mas amor hoje em dia é o que deve reinar Contra toda violência pelo Brasil vou lutar Por isso amigos vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela que o nosso baile brilhar Vou descer na ilha do bairro do cocotá Você encontra alegria para sempre recordar Vou descer na ilha do bairro do cocotá Você encontra alegria para sempre recordar Vamos lá! Vou subir, vou voar Meu dedo tem alegria para sempre recordar Calofi! Vou subir, vou voar Meu dedo tem alegria para sempre recordar É o calor do Brasil que corre no meu corpo É o som de todos os deuses A magia Mostra o que você tem O tambor tá batendo Eu quero ver como é que é Tem sombra no pé Tem sombra no pé O tambor tá batendo Eu quero ver como é que é Tem sombra no pé Tem sombra no pé Tem sombra no pé Desce no chão No ar condicionado Sou taronte de héroe Vou mandar meu capo Eu não sou cerveja Mas só vivo no gelado No ar condicionado 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 Tchau! 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 Tchau!